Bom, gente, nós vamos falar do primeiro assunto, assunto muito interessante. Lá no Malawi, uma mulher assumiu a liderança daquele país e ela tomou uma decisão muito interessante, que contraria um aspecto da cultura, inclusive não é uma cultura só do Malawi, de muitos países, que é o casamento de homens adultos com meninas. Crianças, crianças, exatamente. E a matéria diz o seguinte, lá do site Partilhando, Líder Feminina ganha poder, anula 850 casamentos infantis e envia meninas de volta para a escola. Os pais prometem as filhas para os adultos e às vezes as entregam na terra idade. Antes até da menina poder ser mãe, biologicamente falando, já entrega essas crianças e as crianças são submetidas, inclusive a contatos físicos, sexuais, é um absurdo. E essa líder, ela fez o quê? Falou, não, os casamentos estão anulados, quer dizer, os casamentos de promessa estão anulados, agora é ilegal isso e essas meninas têm que ir para a escola. É muito corajosa essa mulher, né, gente? Sem dúvida alguma. Ela está se levantando aí, certamente, contra uma tradição milenar desses povos, né? E vai enfrentar uma batalha dura contra esses costumes e até mesmo merece, da nossa parte, lembrança e oração, né? Com certeza. Porque ela está resgatando um aspecto da humanidade caída nessas culturas que trazem muito dano a essas pessoas, né? E assim, portanto, esses casamentos arranjados no Oriente, nessas culturas ainda existem, apesar de estarmos tão avançados, né? Mas esses povos vão travar ainda, né? Esses agentes de transformação vão ter que travar batalhas tremendas para vencer isso, né? É a pedofilia institucionalizada, né? Exatamente, é. Mas lá na Índia tem isso? Demais da conta, muito mesmo, né? Muito mesmo. Eu me lembro que num dos lugares onde a gente morou, né? Fomos emprestados para outra organização, que não a Lagoinha, né? A gente morou no interior de Calcutá. E quanto mais, acho que em qualquer lugar é assim, quanto mais interior, quanto menos centro, menos industrializado, mais religioso e mais a cultura arraigada, né? Mais a cultura arraigada. E a gente tinha 75 crianças que vinham de manhã e ficavam na mesma casa até a tarde, né? Crianças menores ali e à tarde voltavam para casa e mais 12 meninas que moravam com a gente com permissão de origem islâmica, né? Então elas ficavam com a gente durante a semana, à tarde voltavam para casa e muitas delas, né? Muitas não, algumas delas já haviam sido prometidas em casamento, não é? E aí uma delas que me é muito clara a memória dela, né? Já tem bastante tempo que a gente voltou. Ela foi prometida em casamento, mas assim, ela tinha um temperamento muito bravo, né? Muito assim, incisivo e tal. E ela deu problema lá para o rapaz, ela bateu no cara, foi em cima. Tinha 11, 12 anos, não quis e tal, né? E o marido devolveu ela para a família, o que culturalmente também é uma desonra. E a família não quis ela mais. E aí a gente que como organização pegou. E hoje, curiosa e gloriosamente falando, ela é casada com um missionário brasileiro, descendente de japonesa e mora no Japão. Gente, uma indiana casada com um missionário brasileiro e mora no Japão. E mora no Japão, sabe? Então assim, remissão da cultura, né? Graça e favor do Senhor. Interessante, você falou remissão da cultura, né? O pastor Luiz também já morou fora do Brasil. O evangelho, tem uma hora que ele acaba interferindo no aspecto cultural. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Impossível não tocar. Embora os antropólogos morram de agonia com isso. Não tem jeito, né? E até mesmo pode parecer ofensivo para algumas pessoas, né? Mas o cristianismo, ele é absolutamente exclusivista. Jesus Cristo deixa claro que ele é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. E com esta afirmação, ele desautoriza todas as outras opções religiosas. Ele desbanca todas as outras divindades. E isso soa muito ofensivo para a maioria das religiões e das culturas, não é? Então, as pessoas, às vezes, tomam uma certa antipatia dos cristãos por causa desse discurso tão forte em torno da pessoa de Cristo. Mas, na verdade, não é o cristão que tem essa pretensão. É o próprio Cristo, né? Que chama para si a centralidade da história e a única opção de redenção da raça humana. Então, é difícil, eu sei, para muitos, mas é de Jesus que vem esta exclusividade. Não é nada politicamente correto. Não, não tem. Jesus não tem essa coisa de politicamente correto, né? Esse assunto que está pegando fogo nos nossos dias, né? Jesus é o centro da história. Jesus é a única porta. Jesus é o único meio de redenção. Então, não há outro, não há qualquer outra proposta que possa ser considerada. E o reino de Deus, ele também tem um padrão, né? O reino de Deus, ele é o governo de Deus, né? Então, assim, olha, pode até ser, parafraseando, né? Algumas falas de Jesus, pode até ser que eu não venha interferir, mas o reino interfere, né? Eu não quero dividir, mas o reino divide, né? O reino divide, né? Então, o governo de Deus, aquelas pessoas que desejam o governo de Deus, elas vão chegar no momento em que elas precisam fazer uma escolha, né? Que os valores, né? Daqui e de lá, eles vão se chocar. Vão se chocar, né? Aí é que se dá a conversão, aí é que se dá o crescimento espiritual. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.